Olá, meu povo lindo, 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 meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vlogzinho por aqui, mostrando essa barriguinha de 28 semanas, bom gente, e também mostrando pra vocês que essa barriguinha já não cabe mais nada, lembram do vlog de morfológico que eu tava usando essa calça aí, não fecha mais gente? E ela tem um topzinho tão lindo, é da Shein essa calça, é um lookzinho maravilhoso, mas já não tá fechando mais, tudo bem né? Coloquei o meu vestidinho de lei, que também é da Shein, tá? O bom de desconto pra quem quiser é Franciele ASMR, 15% de desconto lá no site da Shein, tá gente? Em qualquer peça. Bom, no vlog de hoje eu vou levar vocês comigo pra fazer uma comprinha do mês, no atacadista da cidade vizinha aqui, de onde a gente mora, chegamos lá, era 12h14 e tava chovendo, uma chuvinha gente que tava bem fininha, mas quando a gente chegou lá, pensa na chuva que caiu, muita chuva por aqui, muita chuva, 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 chuva... Esse vlog não ficou muito comprido, gente, eu peço desculpas, mas eu filmei o que deu. Realmente a gente foi numa quinta-feira, então tinha outras coisas pra resolver lá na cidade, aí foi meio que corre, sabe? Mas enfim, a gente foi atrás do que tava faltando aqui em casa, que era coisas assim de higiene, e o Levan também gosta bastante desse suco aí do tanque, que a gente toma praticamente todo almoço, né? Tem o suco tanque, e aí a gente pegou o suco tanque, pegamos papel higiênico, que também tinha acabado, tava na promoção esse aí, sempre gosto de deixar os valores aqui pra vocês verem e compararem. Fui atrás de um chinelo também, gente, pra levar pra maternidade, porque o meu tá todo acabadinho, e aí eu tava em dúvida desse aí, e aquele de umzinha, aí eu fiquei com esse aí, ó. O meu número aí é 3839, nem lembro, mas o aí é 3839. Gostei bastante desse chinelinho bem confortável. A gente pegou uma ração pro netinho, e aí eu fui ver os preços desse sabonete, sabonete de shampoo da Johnson, na verdade, né? A Carlinha me falou que ele é um sabonete, um shampoo bem bom, e eu tava olhando o preço. Também fui olhar o preço dessa calcinha descartável que me indicaram também, que é ótima pro pós-parto. E olha só, já tava tendo sessão de ovo de páscoa, gente, vocês acreditam? E a gente que luta, né? Eu não levei não, porque tava caro, viu? O ovinho de páscoa caro. Olha só o tamanho desse aí, da Lacta. Olha o tamanho. Eu acho que tava 50 reais. Como nem só de doce a gente vive, compramos umas verduras. E esse aí foi o valor da nossa comprinha do mês de março. Depois que a gente fez essas comprinhas aí, a gente foi na van, na van da van, pra ver algumas coisinhas pra beber lá. Esse coelho aí vem três coelhos por 50 reais, ó. Eu achei bem fofinho, bem bonitinho. Mas, enfim, a gente foi ver os valores e a qualidade também. Mostrar os valores das coisinhas pra vocês, pesquisar. Esse berzinho aí tá 700 reais. Ele é tipo um berço chiqueiro, sabe? Chiqueirinho. Legal, eu gostei. E esse tapete aí de atividades pro bebê. Coisa mais fofa, pretendo comprar pra Aurora. Eu acho que aqueles tapetes só com... É tipo um tatame, sabe? Pra ela ficar no chão. Porque é super importante pro desenvolvimento do bebê, ele ficar no chão. E pra falar que a gente não foi fazer nada na van, a gente comeu. Passamos na... Na lanchonete aí que tem... Pra comprar alguma coisa pra gente comer, pra gente lanchar. Porque eu tô grávida, eu tava muito de vontade de comer coxinha, aquelas. E é isso, gente. Foi bem curtinho o vlog, mas como eu sei que vocês gostam, eu gravei um pouquinho pra vocês. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e o seu comentário. Tchau. 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 Tchau.